Fala família! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Como é que está tudo bem? Graças a Deus! No vídeo de hoje família, eu quero saber se vocês estão preparados aí, tá? Que hoje vai ter receitinha aqui do meu Nordeste Vai ser uma mão de vaca na panela de pressão, meu amigo, eu acabei de comprar na feira Pensa família, já deixei marinando aí no limão Agora eu vou te ensinar aqui como preparar perfeitamente essa sua mão de vaca Se você nunca fez, meu amigo, hoje você vai acertar Então se liga aí no vídeo, lembrando que tem vídeo toda semana, tá família? Então vamos embora para mais uma receitinha nordestinha Se você nunca preparou a mão de vaca, quando a gente compra ela na feira, família Ela vem com pelo, né? Com os pelinhos Quem sabe aí, quem conhece, já fez, sabe como é Então ela vem um monte de pelinho ainda, né? Por mais que eles tirem, ainda fica Aí eu fiz o que? Escaldei essas partes, né? Que vem com pelo, tá? 10 minutinhos, após 10 minutos de escaldo Aí ela fica bem fácil de tirar os pelinhos Tem vários jeitos de preparar, tá? Tem gente aí que só faz lavar aí a mão de vaca Lava tudo, as tripas tudo, às vezes nem tira gordura E coloca tudo dentro e ali tá tudo certo, tá? Não vai ficar ruim não, mas é muita gordura, né? Eu sempre tiro, ó, deixo bem limpinho mesmo Tenho todo esse trabalho mais em compensação Pra mim fica bem mais limpo, bem mais top aí Quando eu peço lá embaixo a mão de vaca, eu já peço completa, né? Então já vem tripa, já vem miúdo Eu já mostrei várias vezes fazendo a tripinha, tirando, preparando Então eu deixo bem limpinha, tá? Corto Tem umas tripinha que ela não vem muita gordura não Elas são bem limpinhas Agora tem outras que vem muita gordura Aí eu limpo, trato bem direitinho Aí como é que fica Bem lisinho, ó Então agora vamos cuidar aqui Deixei marinando, né? Agora eu vou escorrer essa água Temperos que eu vou usar, família Coloral, açafrão Dois tipos de tempero aqui, ó Tem tempero baiando E cominho com pimenta Sal Uma colherzinha de sopa Uma colherzinha de sopa de alho Tá? Ou cinco dentinhos de alho aí, ou seis E folhinhas de louro Vamos utilizar também cheiro verde e cebolinha, tá? Coentro e cebolinha Batatas Tomate, cenoura, pimentão e repolho Vai ser o que eu vou usar nessa receita, tá? Eu sempre gosto de deixar marinando pra tirar o cheiro forte, né? Da carne Vamos retirar a água Toda a água E aí sim, nós damos outra lavada pra tirar o excesso Ó Você não sente cheiro nenhum mais Vamos colocar na panela de pressão Lembrando que aqui eu tenho um quilo, tá? Um quilo de miúdo com a mão de vaca Com tudo de um quilo Vamos colocar todos os temperos É mais fácil de misturar Agora vamos colocar as verduras Pimentão vermelho Cebola Pimentão verde Coentro e cebolinha E tomate Fica a gosto aí, tá? Mas lembrando que deixa a nossa Nossa mão de vaca aí maravilhosa É o tempero nordestino, fi Tá? Com mim, tempero nordestino Deixar aí sua comida maravilhosa Vão A mão de vaca Ela demora um pouquinho mesmo É normal na pressão É mais ou menos 40 a 50 minutos, tá? Aí eu vou fazer o que? Coloco a água Não cheia demais, tá? Mas que cubra ela aí uns dois dedos Pronto, agora a gente vai deixando a pressão A quantidade que tem de água, tá? Após pegar a pressão Eu vou deixar 25 minutos Aí desligo o fogo e volto Pra ver como é que ela tá Ver se tá mais ou menos Tá certo? Experimenta o ponto do sal Veja como é que tá ficando A nossa mão de vaca Eu não coloquei óleo, tá certo? Não leva óleo Por causa da gordura da mão de vaca Tá bom? Eu não coloco Se não haja óleo E eu não coloquei junto Nem cenoura Nem batata E nem o repolho, tá? Por quê? Porque se não Quando terminar esse cozimento Já tá tudo uma papinha Então eu sempre deixo Pra colocar depois Quando estiver quase pronta Aí eu deixo uns 5 minutinhos Aí na pressão Junto com a mão de vaca Aí sim, fica perfeito Aí a nossa mão de vaca Aí a nossa mão de vaca Fechei 30 minutos Agora eu vou ver que Se secou muita água Se não secou Já tirou o ar Vamos ver como é que ficou Tem muita água ainda Pensei que tinha secado muito Vou pegar esse aqui Pra facilitar Pronto A gente pega aqui a parte do couro Enfia o garfo E se fizer assim Que vai rasgando Com facilidade Aí tá bom Tá? Pega ele aqui Ainda tá durinho Ainda tá rasgando Mas não muito Tá? Ainda leva aí Mais uns 10 minutos Vou adicionar aqui Já que só falta 10 minutos Vou adicionar agora Minhas verduras Os legumes A batata A cenoura E O repolho Deixa eu dar uma experimentada No sal Tá? Precisa de sal Tá vendo? Por isso que eu gosto de experimentar Não coloco muito sal Porque se ficar salgado Estraga Agora tá bom De sal Pronto Agora eu posso fechar E deixar na pressão Aí mais 10 minutos Essa é uma bananinha Tá bem madurinha E aqui eu Amasso ele Pegar a castanha Vamos ver novamente Mas creio eu Que agora tá bom já Viu? Olha Tá borbulhando Tá bonito Viu? Eita Rapaz Tá com uma cara maravilhosa Viu? Deixa eu ver Deixa eu ver Pra aquele Ao contrário aqui Que dá pra ver Tá Tá rasgando na moral Vamos ver se tá molinho Tá Tá tudo ótimo Agora vamos fazer o pirão Por isso que eu gosto De cortar as verduras É mais O pimentão Cebola Tudo bem Picnicadinho Porque na hora de De fazer o pirão Aí Aí fica bem melhor Pra não ficar Aquelas partes Grosseiras Das verduras Agora vamos ligar O fogo O pirão aqui É bem ligeirinho Aqui eu vou dar Uma peneirada Na minha farinha Porque a minha farinha É farinha de feira Não é farinha grossa Já tá pronto O nosso pirão Vai descendo e mexendo Olha que bonito Bonito não Funciona Bonito não Bonito não Não Mas funciona Combinou com o joguinho americano Tá vendo tu Eu tiro onda Poxa Ficou grossinho Pronto família Amor Delicioso Que eu acabei de fazer Foi um trabalho enorme E agora ele só chega ali Pra comer Essa é minha vida família Você tinha vergonha Nessa tua cara Espreito de rico Não chegasse nem pra ajudar Pegar uma colé Não Eu perguntei Eu queria ajudar Vocês que não queriam Não meu amor Tu perguntou o que Perguntei sim Aí você disse assim Não meu amor Fica aí descansando Você tá com uma dorzinha Na lombar Eu vou perguntar Se foi essa educação Mas eu tô aqui família Fazer que é mentira Tá doendo Eu não posso não Só posso comer Ai família Deixa eu experimentar Experimentar aqui família Deixa eu experimentar aqui Cadê a parte Rapaz eu vi o tutano caindo aqui Eu vou atrás dele Achei papai Achei o tutano do bicho Mostra aí Eu só vejo o que é tutano aqui Deixa eu focar Acho que não dá pra ver não É um nervinho Que fica dentro desse osso Não é nervo não Isso é gordura Gordura né É uma gordurinha Que fica Chama tutano Uma gordurinha Que fica dentro desse osso aqui Que é espetacular Além de forte demais Aproveitar já que veio dele Eu vou pegar esse osso Eita família Isso aqui no feijão preto Fica bom demais também Delícia Por que tu fez assim um Tu não comeu Eu tô vomitando Não é Maria Braga Você tá aí pra comer menina Não vou esperar teu pai não Gente do céu Maravilhoso Mas ele já tinha colocado o meu família Lógico Tá precisando comer de você não Ele é um agô Bora Tita Comer venha Experimentar aqui o girimum Do roçado do papai Vamos ver se é bom o girimum Ele disse que era muito bom Gostoso O melhor O tutano Ai Me dá um pouquinho de carne aí Então família É isso aí Almoço simples Deixa eu provar só aqui Um pedacinho de Pra vocês não Vamos dizer que eu não provei Banana com castanha Delicioso Daqui a pouco eu como mais Que eu vou botar um pouquinho No pirão pra mim Hum Gente Delicioso Ela nem queria viu Não Eu repeti acho que umas duas vezes Ou três Colocando açúcar Colocando pirão Na açúcar Colocando arroz Colocando pirão Colocando carne Colocando Você que repetiu umas três vezes Porque eu cheguei a estar Aqui ó Ai Explodindo A barriga não sai do canto Graçada Então é isso aí família Espero que tenham gostado do vídeo Tudo de bom Que o papai do céu Continuando nos abençoando Viu Hoje e sempre E até o próximo vídeo Né mozão Se Deus quiser Estaremos aqui ó No mesmo canal Na mesma sintonia Pra provar tudo Dizer pra vocês Se ficou bom E ficou tão bom Que chega tão mole A portada agora É só dormir Maravilha Muito gostoso Tchau família